bom dia pessoal boa tarde ou boa noite mais um dia aqui na feira de gado no meu pernambuco eu ia agradecer a todos vocês aí pessoal vem me acompanhando, vem me ajudando eu ia agradecer a Rivaldo, eu ia agradecer a Fernanda aí eu ia também agradecer a Mabel, eu ia agradecer aí a Thaís e a Tags e a Seu Tota, pai e filho, deixa um forte abraço a cada um e quem puder me ajudar, se eu tô deixando na tela do vídeo, eu ia agradecer eu vou fazer a pesquisa hoje do gado aí pra vocês, acompanha aí, pra vocês tá sabendo aí deixa eu seguir em frente aí pessoal, seguir em frente aí na pesquisa aí, pra gente não ir em frente tem uma garrotada boa aí ó, garrotadinha, que beleza aí vamos montar a agenda essa garrotadinha a dois mil aí ó, mil e novecentos mil e novecentos, mil e novecentos pra vida é energia, pessoal aí ó tô em cima da trava aí, dá pra vocês verem muito bem não eu vou deixar pra vocês verem melhor dá pra vocês verem melhor a imagem né, a partir de mil e novecentos é todos os contatos dele pessoal, os contatos aí eu vou deixar na descrição do vídeo aí deixa eu pegar aí ó, vou deixar na descrição do vídeo o contato deixa eu pegar aí ó, deixa eu pegar aí ó, deixa eu pegar aí ó, vou deixar na descrição do vídeo e aí meu patrão, vamos mandar algum abraço pra alguma pessoa hoje? vamos mandar pra seu babosa, pros pau seu babosa, pros pau quer que eu mexe ela, vou mexe ela? dá uma mexidinha? a dois, entra, eu vou dar uma mexidinha aí pra gente ver, deixa eu passar deixa eu passar pro outro lado eu vou dar uma mexidinha pra gente ver aí pessoal vou dar uma mexidinha pra gente ver dá uma mexidinha no guarda aí ó deixa eu passar pro outro lado Eita! Ei! Não mais é nada! Quem é que eu marra? A 2 entre a pedida aí. Boa! Tá bom, seu Major? Valeu! Obrigado! Obrigado! Seguindo a pesquisa aí dos garrotas aí. Dos boi aí, ó. Onde tem esse boi, meu patrão? Não, não. Assim não? Põe um garrotão aí, ó. Deixa eu seguir aí. Uma bezerrada pra vocês aqui. Tem mais uma bezerrada boa aí, ó. Chegou. Deixa eu prontar o menino aqui. Bora! Bora, Genildo! Como é que tá o preço do garrotão aí, meu patrão? Vai levar o loto todinho. Vai levar o loto todinho, pra vender mesmo. Baratinho, vender ligeiro, Fábio. Vou dizer a você. Vai levar o loto todinho, vai levar tudo. Tudo. A 3.500 é a pedida, mas tem no showzinho quanto levar. A 3.500, pessoal. Pra levar tudo aí, ó. Pra levar tudo, né? Pra levar tudo. Tem quantos Genildo aí? Longe. Tem 12. 12. Tudo, pessoal. A 3.500, tudo. Beleza. Só as vacas mesmo, o caba que quiser. Aí. A pedida aí é 4 contos. Só as vacas que quiser, 4 mil aí. 4 mil. Tem uma paredinha. Tem uma paredinha. E o resto é sorteira. Pronto. Se tiver interessado, vou deixar o nome dele aí. É só você ligar aí. Pode ligar que nós tá pra vender mesmo, né? Tem preço. Tem tudo. É. Pode ligar pra negociar. Vocês, ó. É só as vacas? É. Mostra o nó aí. Fiquei em frente, pessoal. Fiquei em frente. 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 Às vezes. Aí. Bom dia, seu soldado. Aí. Agora, Bruno. Deixa eu pegar o foto aí, pessoal. Deixa eu pegar o foto da imagem aí. Aí. Às vezes, entra. Às vezes, entra. Às vezes, entra. Seu soldado. Vou deixar o contato aí na descrição do vídeo aí. Se tiver interessado. É só vocês irem aí na descrição do vídeo. Pra negociar. Às vezes, entra, tá perdendo aí, ó. Essa garrotada aí, ó. Às vezes, entra. Às vezes. da bolinha engorda. Deixa eu pegar o foto ali. Aí, pessoal. Dois quinhentas, é a pedida. Deixa eu continuar aí. Bom dia. Toma um guarda do filho dele. O meu patrão? Quatro mil. Quatro mil. É o meu contato, pessoal. Eu sou soldado, viu? Eu tinha o contato ali na descrição do vídeo aí. É só você ligar aí. Quatro mil que tá pedindo aí. A pedida. Tanto esse aqui como o outro lado lá. É o meu contato só. Seu soldado. Um gado bom aí. Um gado já gordo. Quatro mil. A pedida. Gado manso. É isso aí. Deixa eu seguir aí. Deixa eu contar o que eu tenho. Eu tenho um boi brabo ali na feira. Boi brabo ali na feira. Tão um pouco para o rio. Vai, obrigado aí. Segui. Segui. Vou mostrar. O que eu sou do lado. Vai, eu sou do lado aqui. O amigo dida aqui, ó. Deixa eu ver o amigo dida. Boa. E tem maior que essa. Ah, um dida. Como é essa garrotada? A dois e quatrocento. A dois e quatrocento. A dois e quatrocento. Tá boa, pessoal. Boa de togar mesmo. Deixa eu contar a pedida aí, pessoal. Na descrição do vídeo também. Boa de primeira. Veja aí. Boa de togar mesmo. A dois e quatrocento. Veja aí. Dois e quatrocento. Deixa eu machapar vocês aí, ó. Boa. Toda boa. Garotada, amigo dida. Tão as meninas também. E aí, meu patrão. Vai mandar algum abraço hoje? Pode avançar. Manda um alô aí para a vaqueirama de Nazaré. Para a vaqueirama de Nazaré. Dá um forte abraço aí ao povo de Nazaré da Mata. A vaqueirama de garra. É isso aí. Valeu. Obrigado aí. Segui aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um boi brabo ali para todo mundo, para correr. Está todo mundo para correr aqui. A filha tem muito gado, pessoal. A filha tem muito gado. Tem gente que não gosta de ir, velho. Boi dando butada, dando a vaqueirama de baixo. Boi brabo danado. Já no posto, pessoal. O bicho é brabo, não é? Olha lá. Já no posto, já aí baixo. Não dá para vocês verem aqui, não. É valente aí. Boi de ponta, piquei gordo demais. Boi, pessoal, tudo em cima das travas. Olha aí, o movimento aí da filha. Hoje a filha tem bastante gado. A maioria das pessoas também, muita gente não gosta de pagar preço, né? Segui em frente aí, pessoal. Vou seguir em frente para pegar o preço aí dos corralhos e falo os preços certinho, né? Sempre estou deixando aí o contato na descrição do vídeo. Se puder ajudar aí, pessoal. Só tenho a agradecer, viu? Se puder ajudar aí o canal, deixa eu passar aí para o outro gado. Deixa eu seguir aqui, ó. Perguntar os preços, mas as pessoas informam, né? Deixa eu ver aqui o preço do gado aí, dos boi. Agarrotada. Juntinha boa aqui, ó. Tá aí o homem Guga também que fala os preços certinho. E aí, patrão? E hoje? Por aqui. Tô na olhadinha na figa. Tô na olhadinha aqui. Aí tá certo. Deixa eu olhar o preço do gado aqui do homem Guga. Bah, Guga. Como tá esses preços desses boi aí, Guga? Vai de três, duzentos até quatro. De três, duzentos até quatro. Até quatro empos maior. Ô, Guga, o preço da rouba? R$290,00. R$290,00. O preço da rouba. R$290,00 o preço da rouba aí. Ela tá da boa aí. Um bicho bom aí. Olha o cuidado. Olha, patrão. Estil. Seguer aí. Vou mostrar para vocês. O movimento tá ficando. Nem todo mundo gosta de falar a pressão, pessoal. Então, eu vou viver aí a rioa. A gente tá tentando levantar. A rioa. Deixa eu pegar. Deixa eu seguir em frente. Hoje tem muitos animais na figa. Olha, patrão. Tem muitos animais, mas... Muita gente... Muita gente também não gosta de falar a pressão, né? Seu bado aí tá escolhendo o gado dele aí. Ele tá vendendo. Uma garrota da boa. Mas ele tá negociando aí. Não vou nem atrapalhar, não. Não vou atrapalhar muito, não. Ele tá negociando esse gado aí. Separando o gado. Os pretos do céu não quer nem, não, né? Não vou nem atrapalhar. Volta pra cá. Boa. Rota da boa. Deixa ele negociar e manda me atrapalhar. Ele tá negociando. Rota da B. Rota $2,600. Rota da B. Rota da B. Rota da B. É só você ligar, eu não vou filmar, mas ele tá negociando aqui, manda não atrapalhar. Ei, ô patrão. Deixa eu pegar aí, ó. Pra estulgar agora. Boi mau, boi brabo. Boi brabo, né rapaz, não deu pra filmar não, seu Maciano. Seu Maciano, boa linha, seu Maciano. Seu Maciano, pessoal, a rotadinha de seu Maciano. Boa. Veja aí. Dá uma rotadinha boa, seu Maciano. Deixa eu contar três na descrição do vídeo aí, pessoal. A um, seu Maciano? A três mil. A três mil. É, tudo é graúda, tudo é boa, né? Três mil. A boa. Boa de primeira aí. Três mil reais, é boa. Se tiver interessado, ligar pra seu Maciano aí pra negociar. Mas ele faz melhor não, ele é atrizado crescedor. É verdade. É graúda, né? É graúda. Tudo é graúda. Sei. Vai, ô, seu Maciano. Seguém. Vou seguir. Tem uns boi aqui. Seguir uns. Pegar o boi aqui, ó. Pra vocês verem. O boi bravo tá ali. Tá fixando aí dentro do rato. Boi bom aí. Boi gordinho. Boi gordinho. Boi. Só o figué aí. Só o bom. Ele tá negociando. Aí. Tá negociando aí. Achei. Arruma esses boi, meu patrão. Deixa eu perguntar aí. Como tá vendo esses boi? É cinco mil e trezento. É cinco mil e trezento aí. Cinco e trezento. Cuidado bom aí, ó. É cinco e trezento. Tem a garrotadinha também. Deixa eu pegar. Eu preciso tá garrotadinha. E aí, ô, patrão? Vamos dar essa garrotadinha. Vamos dar essa garrotadinha. A dois cem A dois cem é a pedida aí Vou pegar a rotadinha, boa Dois mil e cem Se tiver interessado, não paga o seu na fila pra negociar Deixa eu pegar aqui É pra negociar É o varanha Olha o varanha Esse é isso O bicho é varanha Isso aí Deixa eu encerrar aí Agradecer a todos vocês Até a próxima semana Se Deus quiser Um beijo